Você sabe o que é a síndrome do olho seco? Eu vou até tirar o álcool, não sabe o que é não? Secura, vermelhidão, coceira e ardor. Uma sensação de que há algo no olho, quase como areia. Esses são os sintomas da síndrome do olho seco, uma doença que tem se tornado cada vez mais comum na vida dos brasileiros. A síndrome do olho seco corresponde a um processo inflamatório da superfície ocular, gerando uma série de sinais e sintomas que vão ter impactos diretos no dia a dia das pessoas. A síndrome do olho seco acomete grande parte da população, homens e mulheres, mas a grande parcela atingida ainda são as mulheres por conta da variação hormonal que sofrem durante toda a vida. É uma doença silenciosa, por isso é importante estar atento aos sinais. Quem está correndo o maior risco são as pessoas que passam longos períodos na frente do computador e quem tem dificuldade em ingerir a quantidade necessária de água para manter a córnea lubrificada e assim evitar o ressecamento do olho. Além dos cuidados paliativos, é necessário o acompanhamento médico. É importante que você ingira a quantidade correta de água durante o dia e também nos períodos determinados. É uma medida que vai ajudar. Outras medidas seriam você diminuir o uso de telas, ficar menos tempo exposto às tecnologias. Claro que dentro do possível. E o mesmo raciocínio vale também para ambientes refrigerados, nos quais a gente tem o ar seco que piora o ressecamento. Aí seriam medidas comportamentais. No que tange ao tratamento, a gente tem uma diversidade de lágrimas artificiais, de colírios. Quando você tem que fazer mais instilações, ou seja, pingar mais vezes, a gente tem que usar, de preferência, colírios sem conservantes que não vão agredir a superfície ocular. Temos também a possibilidade de colírios e medicamentos anti-inflamatórios. Lembrando que o olho seco é um processo inflamatório. Inflamação na medicina normalmente não é uma coisa boa. Você pode também associar o uso de géis, lágrimas em forma de gel. A aplicação é bem tranquila, bem fácil. E a gente também tem um recurso de uso de substâncias que vão diminuir o processo inflamatório existente na síndrome do olho seco. Medicamentos via oral, comprimidos ou cápsulas, que possuem os derivados da família ômega. Principalmente ômega 3 e ômega 6. Aqui na TV São Luís, que é uma 8.1, todinho, inteirinho, vestindo de petos pra você. E vai comprar um presente do seu mais lá no de petos do Monumental. A maior variedade em produtos, a melhor qualidade, tudo que o homem moderno precisa pra ficar na moda, você encontra aqui. Inclusive o melhor atendimento. De modo esportivo a casual, as melhores marcas você encontra aqui. Em São Luís do Monumental Shopping, Imperatriz, no Tiveira Shopping.